Olá, queridezas, tudo certo? Bora para mais uma aula do nosso curso de redação. Papo importantíssimo. Hoje eu quero te dar algumas dicas de linguagens. Vou trabalhar contigo algumas questões referentes à impessoalidade do texto. Como tornar esse texto impessoal? O porquê você deve ou não deve? Pode ou não pode? Usar a primeira pessoa do discurso? E mais do que isso, como é que você vai melhorar o vocabulário? Como é que você vai sair das repetições, do clichê, do pleonasmo, etc? É ou não é importante? É muito. Então vem comigo. Bora lá? Seguinte. Primeiro eu quero conversar sobre linguagem impessoal. Certamente você já deve ter escutado que a dissertação do Enem, ela tem que ser com linguagem impessoal. Impessoal, aquela que não transmite, não deixa transparecer a pessoa do discurso. Pois bem, primeiro que eu vou conversar contigo e ver que na verdade eles não querem um texto subjetivo, que é diferente de ter ou não ter a primeira pessoa do discurso, tudo bem? Não vou aprofundar muito aqui porque o nosso foco é redação Enem, mas existem outros vestibulares, por exemplo, que aceitam a primeira pessoa do singular. Pois é, você vai fazer sim um texto de opinião com defesa do ponto de vista e inclusive vai usar o eu, explícito, numa boa. Porém no Enem eu te aconselho a tirar três marcas. Mas beleza, olha só, é exatamente por isso que sentença desse tipo não pode acontecer. Eu acho que você vai tirar nota mil no Enem. Aqui a gente tem dois problemas e eu vou um pouquinho além, não é o foco dessa aula aqui, mas já vamos mencionar. Certo modo também é porque essa palavra, esse vocábulo não é o melhor para um texto dissertativo. Você não deve achar, você não deve mostrar dúvida. Você apresenta ideias, você defende um ponto de vista e por isso você tem certezas. Mas beleza, foco deste primeiro momento é impessoalidade. Sendo assim, eu não posso usar o eu. Confere. Então eu posso seguir daqui? Eu posso dizer, acho que você vai tirar nota mil no Enem? Jamais, porque eu tenho aqui a desinência que indica a primeira pessoa do singular. Não adianta nada sair eliminando o eu e deixar as marcas nos verbos, nos pronomes. Ok, eu não posso colocar isso aqui. E quais seriam então as formas de não deixar transparecer a primeira pessoa, mas ainda assim emitir minha opinião? Porque tem muito aluno que me diz assim, professora, eu não entendo. Por que eu não posso colocar o eu, mas eu tenho que colocar a minha opinião? Afinal, eu tenho que colocar a opinião ou não tenho? Queridos, você tem sim. Até porque, quero que fique bem claro, por isso a gente esquece um pouquinho o exemplo, vem aqui pra baixo. Linguagem pessoal, essa do eu, é diferente de conteúdo opinativo. Pensa comigo, linguagem vai ser forma, é a forma que eu utilizo pra comunicar minha ideia. Então é forma, é o como eu digo. Beleza? Exemplo, eu acho que você vai tirar nota mil no Enem. Isso é pessoal. Mas eu usei essa forma pra mostrar um conteúdo opinativo. Como o próprio nome sugere, é conteúdo. É o que eu digo e não como eu digo, certo? O que eu digo. Eu posso dizer ainda essa mesma opinião daqui, mas não deixar transparecer a tal primeira pessoa. Eu posso, por exemplo, afirmar, você vai tirar nota mil no Enem. Pronto, eu emiti a minha opinião e, inclusive, não usei pra tal linguagem pessoal. Eu não deixei transparecer. Ok, lembrando sempre, você que já tá um passo à frente, você que já tá aí acompanhando e treinando com todos os temas que eu já te passei ao longo das últimas aulas, sabe que lá na dissertação Enem não vai aparecer também esse você. Nem o acho, que não dá certeza, nem o você que indica a comunicação. Tudo bem? Ok. Só existe essa forma de eu declarar como uma sentença, como uma verdade, como, com perdão, da redundância, do pleonasmo, como uma verdade absoluta? Não. Existem outras formas, que inclusive eu vou te mostrar já, já, como é que você elimina essa primeira pessoa do discurso da tua sentença. Só quero deixar bem claro o seguinte, opinião é diferente de forma, é diferente de linguagem pessoal. E mais do que isso, sua opinião é diferente de argumentação pessoal. O que significa isso? Você vai defender um certo ponto de vista. Vou usar como exemplo, redações temáticas de redações Enem passada. A persistência da violência contra a mulher. Ok, na sua opinião, você tava lá, você interpretou, você passou pelo roteiro, todos aqueles processos que a gente já viu nas aulas anteriores. Aí você estabeleceu, você formou sua tese. Sua tese é que nós precisamos combater a violência contra a mulher no Brasil. Ok. Ah, essa é a sua opinião. Você não vai usar a primeira pessoa do singular. Opa, já tô dando spoiler do que eu vou te mostrar na sequência. Enfim, você não vai usar a primeira pessoa, mas você vai defender a sua opinião. Aí você pode lá colocar, por exemplo, que você tem uma tia e que ela sofre violência doméstica que, peraí, você vai contar a história da sua tia lá? Não. Por quê? Por mais que seja a tua opinião, você não pode tornar esse texto subjetivo. Você não pode colocar as impressões, os argumentos muito particulares. Ai, Josi, então como é que eu faço para defender essa opinião? Você vai trabalhar com as estratégias que a gente viu lá nas aulas acerca de desenvolvimento. você vai trazer fatos, fatos pertinentes, midiáticos de relevância nacional ou mundial. Você vai trazer dados, trabalhar com citações, certo? Com comparações. Aí tudo bem. Mas eu não posso trazer a minha experiência de vida? Sempre me perguntam. Você até pode? Também. E como é que você vai fazer isso? Saindo do pessoal, do tão particular e colocando de uma forma mais abrangente. Exemplo ainda aqui, o mesmo que já mencionamos. A tia sofre violência doméstica. O marido da tia, o tio bate nessa tia. Como é que você pode colocar isso? Lá dentro do seu texto. Você pode colocar que, infelizmente, no Brasil, ainda existem muitos casos de violência doméstica. Ponto. Você lembrou de um fato particular, familiar e você colocou isso dentro de um quadro muito mais geral. Aí você pode. Sem dúvidas que o seu texto, sim, emite a sua opinião, só que não com linguagem pessoal, não, e com argumentação para além do pessoal, com uma argumentação mais eficiente, mais sóbria, mais geral e global. Ok? Mas, beleza. Já sei que tem que ter a minha opinião. Só estou travado aqui. Não sei ainda como é que eu tiro essa marca de primeira pessoa. Segue que eu vou te mostrar vários exemplos. Bora lá, então? Galerinha, vamos ver cinco estratégias para você tornar essa linguagem impessoal. Não deixar mostrar marcas de primeira pessoa. Beleza? Vem comigo, então. Dica número um. Colocar o sujeito no plural. Aí tem gente que me diz assim, poxa, mas primeira pessoa do plural pode? Primeira pessoa? Pode sim. No Enem, isso é bem comum, é bem visual e não tem desconto nenhum, não. Você pode fazer construções do tipo, por meio de nossas ideias, procuramos demonstrar que, ao invés de você dizer, eu procurei ou por meio de minha ideia, ou seja, primeiro do singular, pode usar sim, primeira do plural, numa boa redação Enem, sem penitências, sem punições. Show de bola? Olha a dica número dois. Não, não quero usar a primeira do plural. Então, oculta o agente. Tira o agente. Vai tirar ali quem é que está executando a ação. Estabelecer relações como, é preciso tomar decisões para coibir a criminalidade. É necessário tomar decisões. Beleza? Você tirou. Não tem marca de primeira pessoa. Pode produzir sentenças desse tipo. Olha a dica número três. Você pode ainda usar o sujeito indeterminado. Indeterminado. Aquele índice de indeterminação, lembra dele? Pois é. Aprende-se na escola a importância da leitura. Ou seja, nós não conseguimos localizar sujeito. Tem sujeito, mas é indeterminado. Show de bola? Dica quatro. Você pode usar um agente anonimado ou um agente mais genérico. Exemplo. A diretora da empresa elegeu um novo coordenador executivo. A sociedade reclama a população. Está percebendo? Você está usando sujeitos bem mais abrangentes. Isso também é possível. Você pode construir orações deste tipo. E a quinta é a última. Você ainda pode usar da voz passiva. Que é aquela na qual o sujeito sofre a ação. Assim sendo, a ação ganha destaque. Quem a praticou, a pessoa que a praticou, é segundo plano. E aí a gente vai ter construções do tipo. Está sendo comprovada a importância da escrita à mão no processo de aprendizado. Tem gente que olha e diz assim. Poxa, Josi, mas gerúndio? Eu posso usar gerúndio? Você pode. Você não pode cair no gerundismo. Que é o vício. Que é o uso excessivo do gerúndio. Aí não pode. Show de bola? Combinado? Portanto, cinco formas de você não colocar a primeira pessoa do singular. Ou não deixar transparecer essa marca pessoal na linguagem. Show de bola? Seguimos. Vamos falar agora de vocabulário. Puts, meu vocabulário não é muito amplo. Pelo contrário, é um tanto quanto reduzido. E se isso acontece com você, ainda dá tempo de melhorar. É claro que cada uma vai ter uma diferença de vocabulário. Ou seja, de número de palavras que fazem parte do seu uso. Por leitura, quem lê mais, sem dúvida, vai ter um repertório vocabulário muito melhor. Por experiência de vida, etc. Como é que você, agora, a essa altura do campeonato, prestes a fazer uma redação do Enem, pode melhorar isso? Eu te explico. Primeiro, eu vou conversar contigo sobre alguns problemas. E como é que você foge deles? Como é que você corrige? Tudo bem? Olha só, os grandes problemas são, muito cuidado, com as generalizações, com a imprecisão. Que é aquele vocabulário que não consegue ser preciso. Que é algo vital para o texto dissertativo. Não consegue ir direto ao ponto. E aí ele fica fazendo voltas. E aí ele não vai trazer precisão alguma. Vai usar muito dos pronomes e dos artigos indefinidos e de generalizações e de expressões que representem aquela palavrinha que faltou no momento da produção. Quer ver um exemplo? Diante de certas situações que acarretam problemas na maioria das pessoas que, por sua vez, não conseguem compreender aquela situação na qual muitos... Uau! Conseguiu entender? Quem fez o quê? O que aconteceu? Não dá para saber. E mais do que isso, é algo tão geral que pode falar de qualquer problema, de qualquer situação problemática. Ele pode estar falando do desenvolvimento sustentável, ou na falta dele, nos problemas do sistema prisional, nas questões de depressão na sociedade atual, para retomar os três temas que eu já te passei ao longo das aulas. Não dá para saber. E é por isso que você precisa escolher palavras adequadas. É por isso que o seu texto tem que ser conciso. O que é concisão? É um texto enxuto, é um texto preciso, que escolhe as palavras certas, que vai falar mais, passar mais informação no menor número de palavras. Porque elas vão mostrar objetividade e precisão. Beleza? E, claro, ainda existe aquela galera que vai usar de vocabulário inadequado. E aí vai passar desde um coloquialismo, certo? Há uma gíria, há uma palavra que pertence ao nosso vocabulário falado, porém não escrito. Até mesmo um caminho inverso. Aquela galera que, tentando melhorar o vocabulário, decora certos termos eruditos. Ai, peraí. Um certo professor me disse que problema é igual ao opróbrio. Ah, vou ter que usar na minha redação opróbrio. Vou ter que usar a condição sine qua non, que é um termo latido. E aí ele coloca. Beleza, tudo bem colocar tal termo, desde que todas as outras palavras que compõem o vocabulário daquele texto estejam no mesmo nível. O que normalmente não acontece. Na maioria das vezes, as pessoas decoram dois ou três termos que são eruditos. O Enem nem pede isso. Ele pede linguagem formal, padrão, mas não precisa ir para o grau da erudição, certo? Coloca dois ou três termos desse tipo, que ele acha ser impactante, positivamente, mas tem efeito contrário. Fica nítido aos olhos do corretor que aquele vocabulário não pertence a ele. Que ele decorou e às vezes até usa em situações inadequadas. Tudo bem? Por isso. Não é legal. Tá? Um outro problema. Trabalhar com expressões clichês. Ah, porque com essa inflação galopante ou voltar a estaca zero. Não, galera. São frases prontas, batidas, são chavões. Esquece isso. E da mesma forma, nada de redundância, nada de pleonasmos. Pleonasmo é aquela repetição. Lembra disso? Subir para cima, descer para baixo. Tem gente que deve estar me olhando e dizendo assim, Josi, eu não coloco isso. Ok, mas às vezes você diz coisas do tipo, escreve coisas do tipo, há dois anos atrás. Há já denota tempo decorrido. Você não precisa do atrás. Isso é uma repetição. Fora que às vezes as pessoas tomam lá, vou falar, tomando por base nossos temas lançados ao longo do curso. Sistema prisional brasileiro. Beleza, eu quero falar da superlotação. Aí você falou da superlotação no parágrafo número 2. No número 3, você retoma o sistema prisional diante do fato da superlotação que está ali piorando o quadro. De novo, superlotação. Você está sendo repetitivo, talvez não com palavras, mas com ideias. Isso também não é muito bem-vindo. Fui aí em um exemplo além do vocabular. Tudo bem? Beleza. Então, já sei que esses três problemas são os mais comuns e eu não vou mais cometer esses deslizes. Mas, como é que eu posso melhorar? Pois bem, te digo o seguinte. É claro, não tem como fugir aqui do clichê. Perdoem, agora é minha vez de ser clichê. Você precisa leitura. Precisa ler. Não precisa agora, de repente, invadir a biblioteca e ler todos aqueles clássicos literários que você não leu na vida quando o professor de literatura sugeriu. Aliás, eu também sugiro, tá? Para a tua vida. Mas, nesse momento, diante do teu tempo, não é obrigatório. Dói meu coração dizer, mas não é obrigatório. É obrigatório que você se informe, que você leia muito os noticiários, os portais de notícias. Ao ler, você vai observando a forma como eles escrevem. A gente já falou isso em aulas passadas. Inclusive, a gente consegue até analisar o discurso, certo? Como é que se expressa o agente, quais são os verbos utilizados e tudo mais. Tudo bem? Você vai adquirindo o vocabulário. Ah, essa palavra aqui eu não sei o que significa. De repente, quando você está lendo, ou mesmo quando você está escrevendo, porque você vai buscar sinônimos, tudo bem? E vai buscar outras estratégias coesivas. A gente já teve aula sobre, se você pôr essa aula, volta lá. O que você vai fazer diante da leitura ou da tua produção? Vá ao dicionário. Isso também é, sem dúvida, um exercício vital de preparação para o Enem. Ah, e você aprendeu mais uma palavra hoje? Beleza, agora você já sabe. Tenta enclobar na tua produção também. Beleza? E mais do que isso? Olha lá, estou falando em lista. Você deve estar se perguntando, lista? Como assim? É uma estratégia interessante também. Vamos supor, não vou trabalhar mais com temas passados. Vamos pensar em outro tema novo, para você treinar, fazer mais um texto. Pensando na questão trabalhista. Já caiu trabalho no Enem ou algo relativo? Esse assunto, lembra da diferença de assunto, tema? Se não lembra, volta nessa aula, por favor. Já caiu. Claro, temático, recorte. Trabalho na construção da dignidade humana. E nem em 2010, não me falha a memória. Mas pode voltar de novo algo relativo a trabalho? Claro que pode. A reforma trabalhista, desemprego, etc. Enfim, vamos supor que uma das palavras-chave do tema fosse trabalho. Você pode previamente pensar numa lista. Pô, trabalho, trabalho, posso pensar em emprego, labuta, ofício, ocupação. São palavras que eu vou usar. Que pertencem ao mesmo grupo de sentido, o mesmo grupo semântico. Isso é uma estratégia legal também para você usar. Tudo bem? E além disso, né galera? Agora algumas coisas mais gramaticais, mas sintática mesmo. Pensa, sempre na estrutura completa. Sujeito, verbo, predicado. Você conseguiu transmitir a tua oração? Está completinha? Está bem clara? Está objetiva? Perfeito. Aliás, para quem tem muita dificuldade, eu até sugiro que siga essa ordem, a canônica. Sujeito, verbo, predicado. E faça tudo isso sempre aqui com coesão. Lembra da aula de coesão? Sem repetir palavra e fazendo as ligações necessárias. São as dicas básicas para um bom vocabulário, para uma boa linguagem. Mas ainda tem mais. Dicas extras. Eu vou te mostrar como melhorar o vocabulário, como melhorar a tua produção dissertativa, saindo daqueles verbos muito batidos. O ser. A violência é porque ela é, é, é. E aquele e é que se repete. Ou tinha, tinha, ter, ser, ter, dar, fazer. São verbos que na coloquialidade, na conversa, nós usamos como cola de todas as ideias e ligações. Mas no nível dissertativo, não é interessante. Quer saber como sair desse vício? Segue e acompanha meus exemplos. Bora lá então. Últimas dicas para você melhorar a linguagem. Existem alguns verbos que são usados excessivamente. E mais do que isso, muitas vezes eles são aplicados com uma conotação coloquial. O jeito que a gente fala. Você sabe que a redação, a dissertação, pede um tom mais formal. Como é que eu posso melhorar alguns verbos e elevar o nível vocabular? Te mostro. Vou te mostrar exemplos, tá? E na sequência, como é que a gente pode fazer melhorias. Exemplo número 1. Primeiro verbo ser. Um dos mais utilizados. É, 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 é. Muitas sentenças com essa marca verbal. Não pode. Vem cá. Tirar os lixos das ruas é imprescindível. Poxa, vamos melhorar? Tirar os lixos das ruas torna-se imprescindível. Vamos melhorar mais ainda? Porque de repente eu já usei o tirar ou eu quero um termo mais específico. Eliminar os lixos das ruas torna-se imprescindível. Consegue perceber como melhorou? Pois bem. Tem mais outro. O governo é incompetente. Opa, já usei o é, não quero usar mais. O governo define-se como, mostra-se, resume-se, apresenta-se como incompetente. Então vai anotando, anota mesmo, tá? Como eu já disse. Assim como os conectivos, é interessante que você anote esses verbos e deixe ali do lado. Quando estiver treinando, utiliza-os. Aos poucos isso já vai fazer parte do teu vocabulário e você não vai mais precisar da colinha do lembrete. Mas tem mais, olha lá. A poluição ambiental não é apenas um problema do governo. Bora lá. Problema, problema, problema. É, é, é. Duas palavras que costumam se repetir. Vamos melhorar? A problemática da poluição ambiental não pertence apenas ao governo. Conseguiu perceber as substituições? Perceba como essa oração ficou muito melhor, mas bem construída? Pois bem, seguimos com o verbo ser, que como eu falei, é o campeão de aparições. Desenvolvimento sustentável é a expressão utilizada para designar um modelo econômico que concilie progresso econômico, olha de novo. Não, em manutenção dos recursos naturais. Tá longo, tá repetitivo. De repente você já tinha usado esse verbo, tá? Vamos mudar, vamos melhorar? Olha lá. Desenvolvimento sustentável define-se como a expressão utilizada para designar um modelo econômico que concilie progresso e manutenção dos recursos naturais. Define-se. Melhor que aquele é repetitivo, né? Show de bola. Tem mais verbos? Tem mais. Olha o próximo. Muito comum também, o verbo ter. Tal parcela da sociedade não tem alternativas. Olha lá. Tal parcela não possui alternativas. Mais um exemplo. Os trabalhadores têm direito a ter horas de lazer. Olha o outro. Os trabalhadores possuem, merecem, gozam do direito de ter horas de lazer. Não estou dizendo que você não pode mais usar o verbo ter na sua vida. Só estou colocando outras possibilidades pra que você não repita. Tudo bem? E claro, pra que você não cometa este probleminha aqui. Isso na dissertação não. Usar o ter como uma conotação coloquial com o sentido de quê? De existir. Olha lá. Tem muitas pessoas que se preocupam. Isso é incorreto. Isso é da fala. Na língua escrita, olha lá. Existem muitas pessoas que se preocupam. Língua escrita dissertativa? Existem. Há muitas pessoas. Também pode ser. Ok. Ali, ó. Tinha problemas referentes ao desenvolvimento. Não. Existiam problemas. Belezinha. Pra você não repetir mais. Pra você não errar mais. Próximo verbo. Olha lá. Bônus pra você melhorar a linguagem. O verbo dar. Em muitos países, tal medida deu bons frutos. O que você pode fazer pra melhorar? Tal medida produziu, cheirou, resultou em bons frutos. Melhor, né? Olha outro exemplo. A mídia deu a informação. É muito abrangente. Às vezes a gente usa certas palavras pra ligar várias ações. Porque na fala serve pra vários sinônimos, vários sentidos. Não é o caso. A mídia, ela publicou, ela noticiou, ela divulgou. Usa um termo mais específico. Lembra que a precisão vocabular é legal, é valorizada. E pra encerrar aqui com o nosso verbo dar. O governo precisa dar mais atenção ao problema. O governo precisa dedicar mais atenção ao problema. Show de bola. Tem mais um verbo pra você? Pra você aprender e melhorar, anotar aí? Tem sim. O verbo fazer. Olha, o sistema capitalista faz suas vítimas. Supondo que você não quer se repetir ou quer ser mais específico. Gera, produz, cria suas vítimas. Mais um exemplo. A educação faz um país mais forte. A educação forma, constrói, produz um país mais forte. E por fim, se não fizermos nossa parte, a poluição do meio ambiente continuará acontecendo. Aqui a gente tem dois problemas. O vocabulário, o linguístico, realmente, tá? A gente pode aí melhorar, de repente já usou o verbo fazer. Se não realizarmos nossa parte. Aí eu coloquei, uau! Por quê? Porque isso é muito clichê, batido. E é muito genérico. Seja mais específico. Se não fizermos a nossa parte. Se não realizarmos a nossa parte. Como, por exemplo, lembra que eu já falei pra você na aula sobre argumentação? Exemplificar, explicar, comprovar. Ser mais detalhado. Pra que não caia na vagueza, né? E que não fique uma argumentação superficial. Ok? Beleza? Não vai mais usar esses verbos coloquiais ou de forma repetitiva. Porque você anotou, bem como os conectivos. E agora, aqueles temas lá que você tá produzindo, vão ser muito mais interessantes, com uma linguagem melhor, com coerência, com coesão. Ok? Um beijo pra você e até a próxima aula.